Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para o segundo gameplay aqui de Pixel Gun que é o Minecraft de tiro a gente tava aqui no modo campanha a gente fez aí um vídeo no modo campanha passamos aí algumas fases ficou algumas tá eu tava dando uma olhada aqui pessoal olha só tem alguns mundos aqui é que não foram desbloqueados ainda tá vendo aqui é mundos cruzados né mundo dos blocos mundo pixelado que é o que a gente tá né já vamos entrar aqui tá e aqui a gente tem um em breve aqui talvez eles vão colocar mais fases no modo campanha tá vamos lá vamos clicar aqui em início então então aqui a gente tinha passado em um dois três quatro cinco seis não na verdade a gente passou cinco né a sexta a gente vai passar agora vamos lá então então vamos passar aqui a sexta vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui tem uma duas três quatro nesse mundo aqui tem mais quatro níveis então só que a gente consegue passar os quatro fiquem ligados aí no vídeo para vocês descobrirem e vamos lá então vamos lá jogar o Minecraft de tiro que é o pixel gun 3d disponível para computador e também disponível para o Android e iOS beleza pessoal então se vocês gostarem do jogo caso não viram ainda o primeiro gameplay se quiser jogar aí dá para jogar no Android e também no é no computador essa versão que eu tô jogando aqui a versão de PC tá tô jogando aqui através da Steam então é isso se vocês não sabe querem jogar no PC e não sabe como jogar tá tem PC escrevam aí nos comentários talvez a gente pode até fazer um tutorial para vocês aqui explicando como jogar no PC beleza vamos lá então tá aqui carregando lembrando que além do modo campanha você consegue jogar online também tá PVP é uns contra os outros aí tá pessoal é mais estilo Counter Strike Global Offensive tá vamos lá aqui por enquanto a gente é níveis né são fases que a gente passa e temos aqui que cumprir algumas missões e aqui na verdade tem aqui os bichinhos que a gente tem que matar né zumbis aí tem a quantidade aqui de zumbis que a gente mata e matando todos eles a gente consegue eu tenho que poupar bala aqui eu tô metendo bala meio a torto direito aqui porque da última vez a gente teve muita dificuldade aqui por causa das balas opa tem tem bicho aqui caramba velho tem muitos deles aí ó já tô deixa eu ver aqui ah não achei que já tava com falta de bala mas eu consegui pegar um pouco mais ali beleza beleza aqui depois de um tempo ele mostra essa seta aqui né indicando o lugar que a gente tem que ir que acaba facilitando bastante nossa vida aqui lá tem uma aquela cruzinha lá é pra encher vida opa encher vidas deixa eu ver aqui beleza cruzinha tá indicando pra cá cruzinha cruzinha não acerta né vou dar uma olhada aqui porque as vezes a gente encontra opa armadura porque a gente encontrou uma derrote o chefe cadê o chefe cadê você chefe chefe cadê você acho que ele tá pra cá carregando carregando bicho é ligeiro hein vou correr um pouquinho o louco meio ele tá me atingindo aqui de longe me atingindo pô vamos ver aqui tá ganhamos dele então tá aí continuar primeira fase aqui então deste gameplay vamos clicar aqui em avançar e agora a gente vai pra sétima que é na floresta vamos lá essa foi tranquila é que na verdade eu tô jogando aqui no fácil né coloquei aqui no fácil como era a primeira vez que tava jogando coloquei aqui no modo bem fácil pra gente jogar imagino aí que se você quiser aumentar a dificuldade você pode aumentar a dificuldade ali tá área 52 eu brincava neste parque quando era criança espero que ele esteja seguro agora ah tá pode ter certeza que tá hein vamos lá opa gostei do ambiente aqui né gostei aqui do ambiente aquele ambiente sombrio ambiente escuro tá vamos lá que acho que vai aparecer aqui ó tem umas velas aqui né umas velas quadrada fogo quadrado tudo quadrado vamos lá um carro quadrado também com luzes quadradas e pneus quadrados aqui tem uma ó nem dava nem precisava pegar agora né foi pena foi um desperdício bom tudo calmo tudo tranquilo até agora vamos dar uma olhada aqui opa apareceu já apareceu lá hein já apareceu aqui vou meter bala neles bala neles opa tem algo aqui pra trás ah tá ele pegou aqui pela retaguarda aqui esse monstrinho aqui opa tá parecendo um monstro do nada agora hein agora há pouco não tinha ninguém agora já começou a aparecer os monstros já que sentiram um cheiro de carne fresca tá aparecendo vamos lá vamos ver o que tem aqui o que que é isso daqui beleza vamos vamos continuando ah tal 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 opa tem aqui um um trailer aqui né motorhome motorhome opa apareceu aqui vamos carregar aqui já arma carregar o que se não tem mais bala louco louco velho vamos lá opa apareceu mais aqui tá aparecendo umas criaturas estranhas opa bala vou carregar aqui porque pra evitar surpre... opa estamos aqui num novo local aqui hein uma caverna opa opa o que que é isso aqui cara primeira vez que eu pego isso daqui um diamante aqui vamos lá seguindo em frente se estamos encontrando inimigos é porque estamos no lugar certo hein vamos lá opa saímos aqui numa coloresta opa tem mais inimigos aqui beleza até agora não apareceu a seta né embora embora não precisamos vou deixar aqui não vou pegar não porque vai que uma hora a gente precisa daí vai estar aqui já vamos ver aqui fogo nele agora apareceu a seta acho que depois de um tempo que aparece com a seta fica mais fácil porque a gente já sabe o lugar que a gente tem que ir né não precisa ficar procurando lá pra cá opa tem algo aqui não não é pra cá não aqui agora sim opa parece que eu saí no mesmo lugar que eu tava no início ou não é acho que é o mesmo lugar que eu tava no início hein eita só o braço ali do maluco ali passando na um erro gráfico aqui derrote o chefe tá então vamos encontrar ele pra gente derrotar opa ah tá pra cá cadê acho que ele tá ali dentro né ué aqui sai daqui o louco ele transporta de um lado pro outro sem munição não por isso que é duro se ficar segurando o negócio meio torto direito aqui eita espero que não tenha que passar ele na faca opa matamos isso aí vamos lá continuando continuar segunda fase do gameplay aqui né mate todos os monstros beleza pensa em receber dano conclua nível na dificuldade difícil tá área vinte área cinquenta e dois floresta área cinquenta e dois agora a área cinquenta e dois vamos lá jogar o que será que tem nessa área cinquenta e dois aqui vamos lá invencibilidade saída autorizada somente tá vamo lá vamo vamo explorar o local temos aqui um elevador aqui acho que ele não abre né eita tô ouvindo coisas hein tô ouvindo coisas vamo lá vamo encontrar vamo encontrar opa ah lá tá vindo pegar a mirinha aqui que fica mais fácil ó ó os aliens ó os aliens pô eles são espertos hein bem meio tinha uma aranha né que tava ó lá ó com essa meira aqui fica fácil com essa meira aqui fica fácil a bater hein tem um colete aqui mas não vou pegar ele não porque o meu tá completasso ali se eu pegar eu vou desperdiçar então é melhor não pegar opa tem uma nave aqui hein mano uma nave aqui na área cinquenta e dois uns aliens opa vamo ver o que mais tem aqui vamo avançando tá vindo um monstro daqui então é pra lá que a gente vai vamo lá opa aqui a gente veio daqui então a gente vai pra cá um verme opa agora pode opa agora pode ser uma flechinha fica até mais fácil derrote o chefe opa ó peguei sem querer eita sai daí louco véi aí véi tá me atingindo só que matou aí matamos tem uma paradinha aqui uma moedinha que eu não sei porque que serve mas deve ser coisa boa né então tá aí mais um e agora a gente vai pro último nível 4 ganhar recompensa beleza vamo lá disponível para compra não quero comprar nada não continuar continuar ah tá fazendo aprimoramento aqui né tá esquecendo esse detalhe aqui toque para ir ao lobby avançar tá agora a gente vai passar a última fase aqui do primeiro mundo que é a escola vamo lá olha lá ele viu lá a nave lá né ah tem um humano lá dentro certo esse identifico portal foi lá que os monstros vieram pegue este SUV só você pode parar isso será o fim vamo lá vamo lá carregando olha rapaz pegamos algo aqui vamo subindo aqui pra ver aqui aqui não tem nada vamo descer de novo tá meio escuro aqui agora vamo lá olha lá já vem vindo o monstro se tá vindo o monstro daqui então é pra cá que a gente vai né deixa eu ver o que tem olha lá tem um pinto mais morto eita olha tem uns itens aqui uma pá por que será que não pega vamo lá vamo lá vamo pra lá já que tá vindo o monstro daqui vamo pra lá deixa eu ver aqui deixa eu sair um pouco daqui porque vai que vem um monstro ali por trás ali umas balas aqui né vamo ver aqui tá vendo mais monstros daqui tá vendo mais monstros daqui vem vindo mais lá vem vindo mais lá agora apareceu a seta já tá mais fácil já tem que voltar aqui ó tem que voltar aqui de onde a gente veio vamo lá Derrote o chefe Tá pra cá? Cadê? Eita Caramba O que que tá me atingindo? Ah, ele tá jogando Ah, danadinho Ele tá jogando um Alguma coisa em mim, né? Sem munição Ixi, complicou Complicou agora Morreu Entre no portal Tá aqui Perfeito Bom, com isso a gente passa o primeiro mundo Deixa eu ver que vença sem receber dano de PV Eu recebi dano do chefe, né? Conclua nível de dificuldade difícil avançar Ok, este é o portal E o que eu tenho que fazer? Lar doce lar Você arruinou meu mundo Por isso eu vou acabar com você Olha só Então é isso aí, pessoal Olha só Primeiro mundo concluído O que que é esse arsenal aqui? Vamos dar uma olhada aqui pra ver Ah, esse daqui é coisa que tem aqui Nesse secundário Ah, dá pra colocar mais aqui, né? Level 1 Level 3 Dá pra colocar mais armas aqui, ó E eu marcando Ou tem que comprar Equipar Atirador da elite Comprar Não, mas é comprar com moedinhas normais, né? Que que isso aqui será? Eficiência Cadência de tiro Capacidade Peso Bola de neve Ah, gostei disso aqui Vou comprar pra ver Comprar Você ganhou um item novo Ah, rapaz Tá equipado Ah, eu posso colocar mais armas aqui ainda, ó Eu tenho moedas aqui Nível 1 Nível 1 Nível 3 Nível 4 Comprar Pesado Vamos ver aqui O que que tem aqui Nível 1 Tá Comprar Ou agora Ficou bom, hein? Agora Ficou bom isso aqui, cara Corpo a corpo Faca Ah, ó Tem que ir a Fá-flor Vou bater com flor agora No zumbi Se tá louco Vem aqui uma espada Aqui, né? Eu vou pegar isso daqui No corpo a corpo Deixa eu ver aqui A arminha secundária Aquela que a gente Precisa dela, né? Revolver antigo Pô, tem uns aqui Bem chique aqui, ó E dá pra comprar, hein? Vamos comprar Vamos comprar Comprar Nossa, eu tava só jogando Com armas Defasadas aqui, cara E consegui passar ainda Agora também Equipado aqui Deixa eu ver aqui Primária, tá? Ó, aqui na primária Eu poderia até pegar um Deixa eu ver aqui, ó Nível 4 Tem coisa melhor aqui Nível 4 É, pacificador Campeão Esqueci que não tem como Equipar Comprar Eficiência 11 Comprar Equipado Ah, tô equipado Com esse daqui Nível 4 Nível 4 Novo visual Ah, vamos Isso aqui Vamos deixar Então é isso aí, pessoal Espero que tenha gostado Aí do gameplay Tá? Próximo dos gameplays E talvez a gente jogue Vamos ver aqui O mundo 2 Aqui, mundo dos blocos Deixa eu ver se dá pra entrar Aqui Ganho 4 estrelas Para abrir o mundo Ah, eu tenho que ganhar Como que eu ganho Essas 4 estrelas agora? E como que eu vejo também Quantas estrelas eu tenho, né? Vamos ver aqui Cadê as estrelas? Centro de eventos Mas beleza Então vou descobrir aqui Como é que faz Pra entrar nesse mundo Tá? Aí no próximo gameplay Talvez a gente É Venha aqui Jogar esse mundo Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que tenha gostado Do gameplay Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo